Para a palmeira na estrada Tinha uma moça repostada Uma é minha namorada E essa estrada vai dar no mar Cada palma em lua arada Tem que tá quieta a parada Qualquer canção, quase nada Vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando à madrugada Eu e minha namorada Vamos andando na estrada Que vai dar No avarandado do amanhecer No avarandado do amanhecer Cada palma em lua arada Tem que tá quieta a parada Qualquer canção, quase nada Vai fazer o sol levantar Vai fazer o dia nascer Namorando à madrugada Eu e minha namorada Eu e minha namorada No avarandado do amanhecer Quando a palma em lua Vou deixar a palma em lua Vai fazer o sol levantar Vai fazer o sol levantar Com a palma em lua Para a palma em lua À palma em lua Vai fazer o sol levantar Com a palma em lua